E aí pessoal, eu sou o Vitor Balcionas aqui na Contigo pra contar pra vocês que o clima ficou super tenso no mundo dos famosos, viu? Quem protagonizou a briga dessa vez foi Jojo Toddynho e a ex-BBB Patrícia Leite. Duas pessoas meio polêmicas, né? Aliás, elas não param de trocar farpa nas redes sociais e elas não param de mandar algumas indiretas. Na verdade, bem diretas, né? Uma pra outra aí ficou uma situação meio tensa. Vocês estão querendo saber o que rolou, né? Eu tenho certeza. Então continua aqui que eu vou contar tudo pra vocês. Não sai do nosso vídeo. É, gente, parece que a coisa toda ficou mesmo bem feia entre a Jojo e a Patrícia Leite, viu? Tudo tava lindo, maravilhoso e a história das duas estava meio que deixada de lado. Mas a ex-BBB resolveu relembrar um episódio bem polêmico em que a cantora a insultou e a chamou de porca. Vocês lembram disso? Na época, ela ainda estava no reality show. Mas voltando ao assunto principal, a influencer utilizou os stories de sua conta oficial no Instagram pra desabafar sobre o assunto. Só que a gente já sabe como a Jojo é, né? Claro que ela não ia deixar passar nada disso passar em branco. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nos vídeos que a Patrícia postou? Eu vim hoje aqui falar sobre quando as coisas acontecem com os outros e quando as coisas acontecem com você. É simples o que eu vou falar direto. Eu não vou citar nomes porque não precisa, porque tá aí todo mundo vendo. Mas quando eu tava no BBB, tinham pessoas aqui fora que me chamavam de porca, de pepa. e hoje estão sendo chamadas por outras pessoas e estão querendo processar. Cuidado, você que tá me assistindo. Cuidado que um dia você pode passar exatamente igual ou pior, porque a Pepe é uma porquinha linda, rosadinha, alegre as crianças, do bem. Do que uma porca de chiqueiro. Imunda. Tá? Cuidado quando você for fazer alguma coisa com alguém, quando você for dizer alguma coisa com alguém. porque depois, filha, a mira vai pra você. É, gente. A coisa não teve jeito. Ficou feia mesmo, hein? A Jojo, como sempre, não deixou barato e também aproveitou as suas redes sociais pra dar uma resposta à altura, né? Ela falou, não vou sair por baixo, vou comentar que sim. E mandou o negócio. Foi aí que a coisa toda esquentou de vez e olha que ela não quis esconder pra quem ela tava querendo mandar aquele recado, viu? Falou na lata mesmo. Vamos ver o vídeo? Patrícia, oi Patrícia, quer biscoito? Quer balduco? Quer o quê? Quem é você pra falar alguma coisa? Ridícula? Quer surfar na onda dos outros? Tá passando vergonha. Boa pessoa você, né? Você não falou comigo diretamente. Quer aparecer agora? Ah, esquecida, esquecida. Ninguém lembra, né? Quando você chegar a 9 milhões, a gente conversa. Porque eu, desde meus seguidores, pelo meu caráter, por quem eu sou. Não querendo aparecer, pisar nos outros, não. Tá bom, amor? Porque isso aqui, ó. Desculpa. Tive uma pessoa que me deu uma ótima educação. Se chama Rita Maria. No final, a Jojo ainda fez questão de dizer que jamais teria a mesma atitude desse BBB. Ela disse assim, ó. Eu jamais diminuiria alguém pra alimentar meu AB, porque não sou e nunca serei melhor do que ninguém. Jamais faria covardia com ninguém. Fofocada. Não use os outros para querer o lofote, não. Vocês achavam que tinha acabado, né? Ah, ah. Torta de climão está servida, está na mesa. E foi aí que a Patrícia veio de novo dar mais uma respostinha. A loira fez um post em seu Instagram e logo começou falando que tinha prometido pra ela mesmo que deixaria esse assunto pra lá. Mas que geral, na internet, estava cobrando um posicionamento. Então ela resolveu voltar e falar mais um pouquinho sobre o assunto. O vídeo teve quase quatro minutos, que a gente sabe que na internet é uma eternidade, da ex-BBB falando sobre a funkeira. E no meio disso tudo, ela falou assim, ó. Antes de você chamar alguém de porca, se olha um pouco no espelho, se autoavalie. Quem é você e o que você faz pra você denegrir as pessoas na internet? E é o que tu ganha. O seu biscoito é esse? Gente, que confusão toda foi essa? Barraco, barraco, barraco. Ninguém entendeu nada, né? Nem eu. Mas que deu polêmica, deu, viu? Bom, só que isso não começou do zero, porque a Patrícia Leite só postou aquela indireta depois que o Jojo contou aos seus seguidores que não estava gostando nada de um post que a empresária Camila Simeone tinha feito. A moça teria chamado sua parquinha de estimação de Jojo Tadinho e, como os fãs não perdem uma, logo começaram a marcar a funkeira no post. E foi aí que tudo virou uma bagunça. A Jojo falou que ia entrar na justiça pra resolver isso. Os internatas queriam saber o que ia rolar e aí já era, né? Simeone até fez um post respondendo a ameaça de Jojo e se justificando. Ela falou assim, ó. Minha parquinha Penélope engordou muito. Minha referência foi a gordinha e gostosa porque é isso que a Jojo é aos meus olhos aos olhos de muitas pessoas inclusive aos dela gordinha e gostosa. Acho que agora já deve estar tudo resolvido, né? Qualquer novidade eu volto pra contar se rolar mais barraquinha a gente manda pra vocês. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Aproveita e já se inscreve no canal deixa seu like curte nosso vídeo comenta e manda pros amigos. Valeu e um beijo. Tchau. Tchau.